Olá, o meu nome é Rizeli e eu sou Erika Luro, sou consultora tapoer do grupo Pedras Preciosas. Hoje a gente vai fazer uma vitamina sem usar no liquidificador, então vamos lá. Primeiro você coloca o mamão e depois você coloca o leite. E aí você coloca a hélice e tampa. Pode me ajudar? Sim. E clique. Vamos lá, agora o segredo é sacolhar. Prontinho. A vitamina está prontinha. Pronto? Clique o shake. Está à venda no vitrine 10. Uma consultora próxima a você pode te ajudar. Chega lá, chama lá. Deixa o like. Pronto. Pronto.